Só que existe uma infinidade de assuntos que a igreja nem precisa, é tão óbvio que a igreja não precisa pegar cada um deles. Por exemplo, a igreja já falou sobre o comunismo, a igreja já falou sobre a maçonaria, muito claro, muito específico. O espiritismo. O espiritismo sobre o aborto, sobre vários assuntos que a igreja é muito clara. Mas você não vai encontrar, por exemplo, no catecismo, a palavra Halloween. Aí você fica assim, ah, mas será que eu posso ir no Halloween ou não posso ir no Halloween? Porque a igreja não fala nada, então se a igreja não fala nada, eu tenho que seguir a minha consciência. E o carnaval? A igreja fala, tem algum documento da igreja falando, ó, não vão no carnaval. Ou, ah, tá liberado, podem ir no carnaval. Não tem, mas a gente tem que ver a nossa consciência. E a nossa consciência, se ela é sadia, ela tá baseada na doutrina da Santa Igreja. Em todas as coisas que a igreja já foi ensinando ao longo desses dois mil anos, pra saber se aquele local que eu pretendo ir, aquela festa, aquele baile, aquele evento, que eu pretendo colocar os meus pés lá, se é aconselhável ir ou não. Se lá contribui com a salvação da minha alma ou não, né, Carol? Exatamente. Gente, Jesus nos falou, né, que é necessário nascer de novo, né? Nós precisamos ter essa... Inclusive, na nossa live de ano novo, a gente fez uma proposta lá do dia novo, né? Não só do ano novo. Agora a gente já tá aí no segundo mês do ano, quantos dias já se passaram, né? Desde a virada do ano ali, aquela virada e tal. Mas que você possa decidir fazer um dia novo. E esse dia novo quer dizer o quê? Quer dizer que você morre pra aquela pessoa velha, né? Que tinha aqueles hábitos, aquelas paixões desordenadas, né? Essa que é a ideia. Então, a gente não pode querer ser uma pessoa nova, querer ser santo, mas com os mesmos hábitos antigos. Antigos. Então, assim, por exemplo, a igreja, como o Raimundo falou, ela não se posicionou a respeito do carnaval. Não. A igreja nunca se posicionou a respeito disso, né? Porém, a igreja já se posicionou e em diversos documentos a gente pode observar que a igreja nos orienta que nós devemos, nós temos a obrigação de fugir das ocasiões de pecado. Certo. Certo? Nós precisamos ser santos. E aí fica a pergunta, né? A gente vai ser santo no meio da folia de carnaval? Não, né, gente? De que forma a gente vai conseguir evitar ocasiões de pecado? Pelo contrário... Você está se expondo, né? Você está entrando na... Você quer entrar na fogueira e não se queimar? Você quer entrar na chuva e não se molhar? É, eu já contei aqui para vocês, né? Há muito tempo, muitos anos atrás, eu sempre gostei muito de dançar. E há muitos anos atrás eu era professora de dança gaúcha, né? De CTG, essas coisas assim, né? Tem gente que não sabe o que é CTG. Explica, Branca, o que é CTG. CTG é o Centro de Tradições Gaúchas. E aí a gente tem as danças típicas, né? Gaúchas e tal, então, chamamé, vaneira, vaneirão, essas coisas assim. E a gente ensinava as pessoas a dançar. E eu sempre gostei, certo? Mas aí, de uns tempos para cá, eu primeiro recebi da nossa amiga Cris, lá de Minas Gerais. Ela me mandou um PDF com um compilado, assim, de pensamentos de São Curedaz. São João Maria Vianney, grande santo da igreja, né? Do qual nós respeitamos muito, admiramos muito. Um santo que está incorrupto até o dia de hoje, né? Patrôno da nossa administração apostólica. Patrôno da administração apostólica pessoal, aqui São João Maria Vianney. E ele fala a respeito dos bailes e das danças, né? Do quão prejudicial isso é para a alma. E agora, nesse mês mesmo, agora de fevereiro, que eu estou relendo a Filoteia de São Francisco de Sales, ele fala a respeito disso, ele dedica ali quase um capítulo inteiro a respeito de bailes e festas, né? E qual que é a orientação dos santos sobre isso? De que nós não podemos prender o nosso coração a isso. Nós não podemos querer fazer as vontades do nosso corpo. Ah, eu tenho vontade de dançar porque eu gosto, porque... Não, espera aí. Eu preciso agir com a razão, com a minha inteligência, com o meu intelecto, ou simplesmente com a sensualidade, assim, e não sensualidade no sentido, assim, sexual, mas, assim, de sentidos mesmo, sabe? Você sentir, ah, porque é legal, porque é gostoso, porque... Enfim, então, essa sensualidade do corpo. Nós não podemos querer fazer as vontades do nosso corpo. E o carnaval também está ligado a isso, passa por isso, né? O carnaval é uma festa de blasfêmias, né? Muitas, muitas, muitas blasfêmias. E, inclusive, é uma coisa muito séria, muito chocante, que está realmente comprovável, isso acontece, que mulheres engravidam agora no carnaval para, no dia das bruxas, lá, que é o ano novo satânico, fazer um aborto para Satanás, né? Sacrificar essa vida de Satanás. É horrível, né? Mas, assim, é uma coisa, assim, muito hoje em dia, né? É muito cotidiano, muito normal, né? Uma mulher sair para uma festa e dormir com um homem que ela nem se conhece, nunca mais vai ver, e acaba engravidando, e muitos fazem isso de propósito. Claro que nem vão procurar, enfim, nada, porque a intenção já é essa questão satânica aí desse aborto. Isso é muito triste. E, assim, se você para para olhar o que se transformou o carnaval, olha, chega a ser uma coisa, assim, o padre Paulo Ricardo hoje falava que é contraproducente. É uma palavra bonita, né? Contraproducente. Mas é justamente isso. Não, sabe, é uma coisa que não vai agregar em nada. Nada, nada. Não produz frutos. Não produz frutos e, pelo contrário, vai te trazer só para trás, né? É uma coisa, assim, que as pessoas, hoje em dia, elas são acostumadas de uma forma, e existem até questões, assim, né? Por exemplo, teve uma outra amiga minha que falou, assim, que a filha dela, na cidade que ela mora, não é aqui no Rio de Janeiro, cidade que ela mora, vai ter um desfile lá no centro da cidade. E aí, ela estava falando para uma outra pessoa, dizendo que ela não vai, né? Lógico, nem chega perto desse negócio de desfile. O que é isso? Aí, diz que a pessoa perguntava, você não vai nem ir para a sua filha para ver? Mas, tipo, qual que é o sentido disso, gente? Qual que é o sentido? Se eu não quero isso para mim, eu não quero isso para os meus filhos também. Não quero nem para o meu pior inimigo. Não, não faz sentido, né? Não tem o que ver ali, não tem o que ver. É muito, muito triste mesmo. E triste a gente ver se deixando letal. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto